Você fala da frente... Isso, da frente da educação na Câmara. É, que nós criamos duas frentes na Câmara, porque o Legislativo, nesse momento, está muito comprometido, Clóvis, com a busca de respostas à profunda crise que a gente está vivendo. Seja ela uma crise econômica, seja a crise sanitária, a crise social gerada disso tudo. Então, as duas frentes. Nós criamos a frente parlamentar de educação, ela é pontual. Ela vai, inclusive, ela cumpriu uma lacuna, porque não há uma comissão de educação na Câmara de Vereadores. Não havia até ontem. Então, logo no início do meu mandato, eu fui em busca de informações sobre a comissão de educação da Câmara, porque eu gostaria de acompanhar os trabalhos, talvez, inclusive, de compô-la. Mas ela não existia. Então, eu entrei com o pedido de formação da comissão de educação da Câmara de Vereadores, uma comissão permanente. E o trâmite é demorado. Então, enquanto tramitou a criação da comissão, nós propusemos a criação da frente parlamentar de educação, nesse caso, para atuar nesse contexto da pandemia. Tchau, tchau.